Um pequeno obstáculo pode parecer para você um paredão intransponível simplesmente porque você está usando uma palavra para definir esse obstáculo e essa palavra é problema. Só que eu não sabia do quanto usar essa palavra na vida é detonador de prosperidade. Eu só me dei conta, uns anos atrás, quando eu estava enfrentando muitas dificuldades para conseguir pagar o meu apartamento que eu tinha comprado a preço de custo, o apartamento anterior a esse que eu tenho, e eu vivia de vendas, eu não ganhava um real de ajuda de custo. Eu não tinha salário, eu tinha que vender para fazer dinheiro e aí sim honrar meus compromissos. Eu tinha assumido e eu não queria ficar com o meu nome sujo. Eu não queria deixar o meu sonho para lá. Eu tinha um sonho de morar num bairro legal. Eu tinha comprado o apartamento no melhor bairro da cidade de Santo André. Eu sentia que eu merecia, mas eu tinha muitos programas sabotadores. Eu vinha de uma família que me ensinou e sempre morou assim. A gente sempre tinha morado na periferia de São Paulo, na Zona Leste. E a gente nunca morou num bairro nobre. A gente nunca foi rico. Então, como eu poderia morar no melhor bairro da cidade? Eu tinha muitos programas que me impediam de conseguir realizar vendas à altura de honrar o pagamento das parcelas. Era uma luta de verdade para confirmar os programas que eu tinha. Até que um dia eu já estava cansada porque estava tão suado realizar uma venda. E aquela parcela, as parcelas vencendo todo mês. E eu não conseguia honrar. E estava tão desgastante. Aquilo estava tirando meu sono. Estava tirando a minha paz, na verdade. Aquelas prestações. E eu estava desistindo já do meu sonho. Eu falei, deixa, eu não quero mais. Acho que não é para mim. Acho que eu não mereço. Para que eu fui me meter nisso? Para que eu fui comprar um empreendimento num bairro mais nobre? É mais caro? Eu poderia comprar? Eu vou vender? Eu decidi. Eu vou vender? E vendendo eu pego o dinheiro e aí eu compro um apartamento num bairro mais simplesinho. De acordo com os meus programas. Meus programas não davam conta. Não davam conta de eu morar num bairro melhor. Num bairro no melhor bairro. Num apartamento incrível. Meus programas não davam conta disso não. E eles me sabotavam. Eles não me deixavam vender. Não me deixavam ir para frente. Mas aconteceu uma coisa interessante. Eu já estava fazendo algumas práticas da gratidão. E eu já estava me conectando. Eu não deixava aqueles sentimentos desesperadores ficarem. Tanto é que quando eu percebi que o desespero estava muito grande. Estava tirando minha paz. Eu soltei. Eu falei, não. Isso não vai tirar minha paz. Eu vou abrir mão do meu sonho. Eu vou abrir mão. Quem sabe lá na frente um dia eu consiga. Hoje eu não estou dando conta. Eu vou vender. E na hora que eu decidi vender. Eu senti um alívio. Aquele desespero da falta de não conseguir. De ficar com o meu nome sujo. De ter o meu nome na lista negra. Um monte de gente. Um monte de investidores. Que tinham comprado cotas no mesmo prédio. Saberem que eu não estava conseguindo pagar. De de repente perder a credibilidade. Tudo aquilo foi embora. E eu senti um alívio. Quando eu decidi vender. Mas eu não tinha colocado a venda não. E só de eu sentir esse alívio. Essa paz. Aconteceu uma coisa muito interessante. Naquela semana. Eu estava trabalhando. E no dia. No dia do meu plantão. Eu recebi uma ligação. E essa ligação. Era um cliente. Querendo comprar um imóvel. E eu consegui fechar negócio. Eu consegui vender esse imóvel para ele. Mas aconteceu algo mais interessante ainda. Esse cliente. No momento de assinar o contrato. Ele não quis ir até a imobiliária. Ele pediu que eu fosse levar o contrato. No apartamento dele. E eu fui. E eu já estava decidida a vender o apartamento. Aquele dinheiro estava entrando para mim. Mas eu estava decidida. A abrir mão do meu sonho. Olha só. Como a vida é uma mãe amorosa. Que sempre surpreende a gente. Quando a gente entra na sintonia. Eu estava na sintonia. Eu voltei a sentir paz. Aí voltei a ficar leve. E fui lá levar. Quando eu cheguei no apartamento dele. Ele era um dos apartamentos mais deslumbrantes que eu já tinha pisado na minha vida. Eu não tinha. Mesmo sendo corretora. Eu não tinha entrado num apartamento tão maravilhoso. Tão luxuoso. Tão rico. Como o dele. O daquele homem. E para minha surpresa. Aquele homem. Ele era dono da escola na qual eu me formei. A minha primeira formação. Que foi magistério. Eu tinha me formado na escola dele. E esse homem. Ele me abençoou tanto com o conhecimento dele. Ele me falou tanta coisa linda naquele dia. Ele assinou o contrato. E ele falou para mim. Ele falou. Contou a história dele. De quando ele era professor. Das dificuldades que ele enfrentou. Da pobreza que ele viveu. Do primeiro casamento dele. Que a primeira mulher dele era pobre. Como ele. E ela não tinha objetivos grandiosos na vida. Era uma pessoa simples. Mas ele tinha. Ele tinha sonhos. E ele sempre foi atrás dos sonhos dele. Ele não quis deixar os sonhos para trás. Ele era um homem genial. Tanto é que de professor. De professor que ele lecionava escola pública. Ele montou a escola dele. E se tornou um milionário. A escola teve muito sucesso. E que coincidência da vida. Você acha que coincidência. Aquilo que eu falei para você. Num vídeo que eu fiz. Que realmente a vida é uma tremenda coincidência. Tudo coincide com o nosso estado vibracional. Quais eram as probabilidades de eu atrair. No meu momento de atender o cliente. Eu atrair esse homem. Que era dona da escola. Na qual eu fiz a minha primeira formação. Magistério. Esse homem comprar. Abençoar um imóvel comigo. É um obstáculo. É um obstáculo. É um paredão. É algo assim que você sente vontade de virar as costas. E você sente que você não tem capacidade para enfrentar. Mas quando você troca a palavra problema por desafio. Olha só. Desafio é algo que te instiga. Que te chama para ir. Para algo que é desafiador. Que você não conhece. Que faz com que você use as suas habilidades. Até aquelas que você não conhece. Para conquistar algo grandioso. É algo que te chama para um teste. É a vida te chamando para um teste. Para você descobrir a sua capacidade. A capacidade que você não sabia que você tinha. Mas você tem. E aí quando você vai para esse desafio. Você vence esse teste. E você se sente um vitorioso. Vitoriosa. O desafio é algo que te empodera. Que te instiga a fazer acontecer. Como se fosse uma competição. É a vida te chamando para uma competição. A competição é essa. Que a hora que você vencer. Você vai se sentir tão grandioso. Você vai subir degraus, degraus, degraus. Avançando cada vez mais rápido. Na direção dos seus sonhos. E ele me deu uma aula. De problema e desafio. E eu gravei aquilo. E nunca mais na vida. Eu usei a palavra problema. Quando eu tinha qualquer dificuldade. Desafio. É um desafio. É a vida me chamando para um teste. É a vida me chamando. Para eu descobrir os meus talentos. Talentos que eu não sei. Que estão ocultos. Mas eu tenho. Eu tenho um monte. Eu tenho uma capacidade infinita. Ilimitada. Eu sou uma deusinha. Eu tenho uma capacidade ilimitada. De realizar tudo o que eu quiser. Então cada desafio. É a vida querendo. Me chamando. Sai da zona de conforto. Vem cá. Vem cá aprender. Que você pode mais do que você está fazendo. Vem cá. É uma lição a mais. O que eu posso aprender com isso? É isso, né? Esse homem. Professor Carlos. Ele me ensinou tanto naquele dia. Tanto, tanto, tanto. Ele foi um grande mestre para mim. E ainda ele me chamou para um desafio naquele dia. Ele falou. Bete, eu tenho um desafio para você. Eu tenho vários imóveis para vender. Você topa o desafio de vender para mim com exclusividade? E eu aceitei esse desafio. E graças a esse homem, nesse dia, eu desisti de vender o meu apartamento. Eu não abri mão dos meus sonhos. Ele me deu uma lição de como é você olhar para a vida, para cada dificuldade, como um desafio. Um desafio que te chama para você entender, para você descobrir quem você é de verdade. Um desafio potencial gigante que você tem de realizar qualquer coisa. Eu aceitei o desafio. Eu vim de todos os imóveis dele. Eu abracei. Eu me senti inspirada. Motivada. Um desafio te motiva. E é por isso, né? Que toda vez que eu me via diante de uma dificuldade, eu falava, é um problema. Eu falava, opa! Problema não. Desafio. Possibilidade de aprender algo grandioso que vai me levar, ó, mais pertinho do sonho que eu quero viver. E quando a gente lançou, né, o desafio Seja um Ímã do Dinheiro, foi exatamente com esse propósito, né? Com o propósito de fazer você perceber o quanto você pode, o quanto você já é abundante, você já é próspero. E o quanto você não tem noção, a menor noção do teu poder, de ser um Ímã do Dinheiro e de tudo, de rico e abundante que existe no planeta. Porque na essência você já é tudo. E o desafio foi incrível, gente. Quatro dias, só quatro dias. Quantos milhares, né, de pessoas tendo resultados extraordinários em apenas quatro aulas. Quatro dias. As pessoas percebendo o quanto elas podem. Quanta gente não me conhecia. Nunca ouviu falar de mim, você convidou, você trouxe pra esse desafio, você ajudou tanta gente. Tanta gente, né? E tanta gente que deu continuidade e se matriculou no curso completo, né, do Ímã do Dinheiro. Pra continuar. Gente que se sentiu estimulada nesse desafio e tá lá fazendo o curso. E tá sendo mágico, tá sendo incrível. E, gente, eu quero compartilhar um pouquinho com você do que aconteceu nesse desafio, né? O quanto foi mágico, incrível poder ajudar você, né, que tá aqui e as pessoas que você convidou, né? Poder abençoar essas pessoas. Como o Carlos me abençoou lá atrás, né? Com uma vontade de fazer. Uma vontade de chegar, de não abrir mão dos meus sonhos. Porque você não precisa abrir mão dos teus sonhos. Você pode tudo. Você pode absolutamente tudo, né? E foi legal demais poder contribuir. Como eu contribuí aqui pra Ana Cláudia. Ana Cláudia escreveu assim pra mim, Bete, eu vi a tua aula ontem e hoje pela manhã eu fiz a técnica para me reconectar com a fonte da abundância. Hoje eu ia receber 416 reais de uma segunda renda que eu tenho. Só que quando eu tirei o extrato, adivinha, tinha além dos 416 reais, mais 1.200 reais que eu nem sabia que estavam lá. Eu tô tão feliz. Consegui pagar algumas contas que estavam atrasadas. Vida, me surpreenda. E a Carol, gente, eu comprei o seu curso completo e mando dinheiro há dois meses. Parece mentira o que eu vou contar, de tão inusitado. Eu atraí, atraí, essa é a palavra, duas pessoas que me procuraram para comprar coisas que eu tinha guardadas de uma loja que eu tive. Na época eu anunciei e ninguém se interessou, não consegui vender. Eu nunca pensei que eu iria atrair dinheiro pra mim com essas vendas abençoadas. De coisas que estavam paradas há algum tempo. Eu vendi sem esforço algum. Sequer ofereci. Simplesmente as pessoas me procuraram. Foi incrível. Eu tô sem entender até agora. Mas eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito impressionada, de verdade. Sem contar, Bete, que tem uma aula no curso que me ajudou a me libertar de algo muito ruim que eu sentia. Olha o que aconteceu com a Dani. Bete, com a Daniela. Bete, vendo suas quatro aulas do Desafio Seja Uma do Dinheiro, aconteceram tantas bênçãos. Hoje me ligaram pra fazer uma entrevista de emprego. E eu tenho, Bete, um freelancer pra trabalhar semana que vem. Só gratidão, né? Muito legal, gente. Bete Linda. Essa semana eu ganhei duas vezes na Loto Fácil. Essa é a Cristiane. Eu tô tão feliz. Eu recebi um dinheiro que tinha emprestado também para uma pessoa. E o dinheiro retornou pra mim. Eu sou. Eu me sinto um imã do dinheiro. Vida, me surpreenda. Gente, olha que legal. Com a Maria Aparecida. Bete, abençoada. Eu comecei a assistir a primeira aula do Desafio Seja Uma do Dinheiro. Eu tinha um débito desde 2018. Uma dívida de quatro mil reais. E eu consegui um desconto, Bete. Um desconto imenso. Consegui quitar essa dívida por apenas setecentos e dezesseis reais. Eu tô tão feliz e agradecida. Olha, Cleide. Gente, vida me surpreenda. Bete, eu sou aluna do teu curso completo. Eu magnetizei o emprego. Abençoado. Essa semana as clientes estão vindo. Eu tô vendendo muito. Gratidão, Bete. E a Monique. Olha só, Monique e Bete. Eu passei a tarde inteira fazendo uma limpeza no meu armário, como você orientou. Encontrei cem reais que estavam lá esquecidos numa necessaire. É muito legal, gente. Olha só. E a Rose. Bete, sua aula é maravilhosa. Você é abençoada. Hoje, dia dezessete de agosto, eu apareceu um dinheiro inesperado. Meu filho quitou o empréstimo que eu tinha feito, que eu só iria terminar de pagar em dois mil e vinte e cinco. Bete, eu tô tão agradecida. Cida, eu me sinto um imã do dinheiro. Gente, não é muito legal. Olha isso. E a Gorete. Bete, eu fiz o exercício da aula, de uma das aulas. E eu fechei uma parceria de negócio que eu tava tentando. Bete, Bete, há um tempão. Bete, há um tempão. O último, gente. A Cida. Olha o que a Cida escreveu. Foi muito legal o que aconteceu com a Cida. Bete, eu tô amando o curso imã do dinheiro. Gratidão. Sabe o que eu fiz? É o desafio. Ela tá falando, o desafio seja o imã do dinheiro. No primeiro dia da aula, eu compartilhei com um amigo a declaração da abundância. E no outro dia, minutos antes de começar a segunda aula, ele me mandou uma mensagem dizendo que logo depois que ele fez a declaração que eu compartilhei, ele se sentiu tão feliz porque ganhou uma bicicleta no valor de quatro mil reais. Eu fiquei tão feliz por ele. Bete, gratidão. Vida, me surpreenda. Gente, tem milhares de relatos. Eu selecionei só alguns, porque senão fica tão cansativa contar um monte de relato aqui pra você, né? Fica meio maçante. Mas eu quero dizer pra você o seguinte, que o que eu compartilhei, o desafio, fez muita gente magnetizar emprego, dinheiro, quitar dívidas que pareciam impagáveis. O dinheiro veio. A conexão, a reconexão com a abundância aconteceu. E foi um desafio, um chamamento pra você descobrir o poder que você tem dentro de você, o poder ilimitado. E eu te convido, eu quero fazer um desafio hoje pra você. Eu desafio você a continuar, né? A se reconectar, continuar nessa conexão poderosa com a abundância. Fazendo o meu curso completo, cima do dinheiro. Eu convido você. Vem, até amanhã, dia 25. Você pode fazer. É um presente pra você. Você pode fazer o meu curso com 37% de desconto. É um mega presente, gente. É um mega desconto. Você vai pagar apenas 12 parcelinhas de 23 reais e 9 centavos de graça pra você se tornar um imã do dinheiro. Pra você se reconectar com o deusinho, com a deusinha que você é. Pra você descobrir, pra você se desafiar a descobrir quem você é na essência. Quem você é, o poder que você tem. Eu te faço esse convite. Eu faço pra você um desafio. Pra você descobrir quem você é na essência. Pra você fazer os exercícios. Pra você se comprometer de verdade. Pra você entrar de cabeça nesse desafio. Porque se você entrar de cabeça no desafio... Se você abraçar. Se você encarar como um desafio no qual você vai descobrir o teu poder interior. Tua capacidade de ser e ter tudo o que você quiser. Você vai sair de uma forma incrível. E eu faço questão de aqui, ó, ler o teu relato. De celebrar com você todas as conquistas que você vai ter. Então, abraça essa oportunidade. Vem pra esse grande desafio. Seja um imã do dinheiro. Um imã de todas as riquezas. De tudo de lindo que o universo oferece pra você. Sai dessa vida limitada. Sai dessa vida de problemas. E vem. Vem descobrir quem você é de verdade. Até amanhã, dia 25 às 23 horas e 59 minutos. Você pode ser um imã do dinheiro. Com super desconto de 37%. Meu presente pra você. Tá bom? Então, vem comigo. Acessa meu site betrusso.com.br Clica lá. Eu quero ser um imã do dinheiro. Meu site betrusso.com.br Clica. Quero ser um imã do dinheiro. E vem comigo, tá bom? Beijo. Eu amo você. E até sempre, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.